Nesse primeiro programa de 2024, vamos lá? Prazer, com muito amor e com muito carinho, vamos lá, Paulinho! Programa MegaFest! Sou viola! Quanto mais o tempo passar Mas eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo É show Brasil! Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça É show viola É show viola É por você É por você Que canto Cada dia que passar Quero mais palmas Eu quero muito mais palmas É o João Viola É o João Viola Agora Mais um bar Agora Agora É o João Viola É o João Viola É o João Viola É o João Viola 2 É o João Viola Vem dançar Vem dançar Comigo Vem dançar Vem fazer sorrir meu coração Vem ficar comigo O sabor desse teu beijo Eu quero provar Vem ficar comigo Você me quer, eu te desejo E deixa o mundo girar Quero me perder Na magia dessa emoção Nem me perder Vem fazer sorrir meu coração Quero me perder Vem ficar comigo Eu te desejo Alcançando ainda uma audiência muito maior Parabéns Venha pra cá Aqui você vira sucesso Aqui você passa de ano junto com a gente Trouxe uma novidade pra você hoje É? É Ah, eu ouvi falar que você trouxe um convidado Quem será Val Cibrito E João Viola Procurador Norte a fé Aguenta firme o coração É um grande prazer cantar com o meu amigo João Viola Opa! O prazer é todo meu Meu amigo Al Cibrito Aê! Vamos, João! Tantas noites mal dormidas Desencontros despedidas Meu amigo diz pra mim O que eu devo fazer Qual caminho percoei Pra ser feliz, enfim Olha Que eu dei tanto carinho Bateu aça e voou De repente me deixou Falando sozinho Meu amigo, eu entendo Sei o quanto está sofrendo Porque eu também sofri Passei por essa mesma dor Também perdi um grande amor Mas eu sobrevivi Aguenta Aguenta firme o coração Logo vai aparecer Quem vai tirar você Desta solidão Eita, meu amigo João Viola Essa é pra arrebentar os corações apaixonados É isso aí, meu amigo Al Cibrito Vamos nós! Brasil! Meu amigo, eu entendo Sei o quanto está sofrendo Porque eu também sofri Passei por essa mesma dor Também perdi um grande amor Mas eu sobrevivi Olha Eu dei tanto carinho Bateu aça e voou De repente me deixou Falando sozinho Aguenta 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 firme o coração Logo vai aparecer Quem vai tirar você Desta solidão Logo vai aparecer Quem vai tirar você Desta solidão Obrigado, meu amigo João Viola É uma honra Pra ter que ir pra você Obrigado O coração, né? É, Valci, que música linda, hein? É a composição do João Viola João Viola Olha que massa Eu mandei três músicas pra ele Ele falou Você está falando de amor Não vou falar de amor pra você Eu vou gravar uma pra você E gravou essa aí Fez essa música pra nós, mano Foi um prazer Obrigado, viu, né? Obrigado Top demais Top, 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 top Parabéns Que música linda Show de bola É como que a Cuscuzeira Encontrou o seu Cuscuze Então Eu sou um fã Quem não é, né? Quem não é João Viola E ó E quanto mais o tempo passa Mais eu gosto Um fã Da música Quando eu crieguei Conheci a pessoa A humildade do João Viola Falei Não é o João Viola Não é o João Viola O que eu pensava que era não E cara, muito obrigado A Cuscuzeira Simons É um bom beijo. Você tem que cair a música ruim. Aguenta a tempo com a gente. A gente também tá aqui hoje. Mas foi você saber que eu tinha separado há pouco tempo. Você fez pra me dar. As fofocas. A fofocada corre, né? Ele, por assim, tem músicas gravadas. Tem, tem bastante músicas. Faz uma campanha na galera. Bacana. Meu sonho é Roselino gravar uma minha. Ah, ela vai gravar. Espera que ela grava. Meninos, que Deus abençoe vocês. Amém. Gratidão por terem vindo, viu? Gratidão. 2024, feliz pra todo mundo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano. Vamos viru, minha senhora, que sobrou no seu batalho.